Avião com drogas é interceptado pela FAB no Amazonas. Mantida a condenação da mulher que incendiou a agência bancária. E Justiça Holandesa condena a petroquímica Braskem. Vamos conferir. A Justiça Holandesa condenou a petroquímica Braskem a indenizar nove vítimas do afundamento provocado pela extração de salgema em Maceió, Alagoas. A decisão não estabeleceu um valor específico a ser pago, determinando que as partes cheguem a um acordo. As vítimas alegam que a Braskem, pois subsidiárias nos Países Baixos, se beneficiaram dos lucros das atividades de mineração no Brasil. Desde 2019, mais de 60 mil pessoas tiveram que ser removidas de cinco bairros na capital alagoana devido ao afundamento do solo decorrente da mineração de salgema, utilizado na produção de produtos como soda cáusca, sabão e pasta de dente. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão que condenou uma mulher por incendiar uma agência bancária. Segundo os autos, a refebo contrariada por não conseguir fazer uma operação no banco e atiou fogo no estabelecimento. O incêndio causou a perda de seis caixas eletrônicos, além de danos à afiação do prédio. A ação ficou registrada em imagens do circuito de monitoramento interno da agência e a mulher confessou o crime, alegando estar embriagada. A pena foi fixada em quatro anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A Polícia Federal interceptou um avião em território brasileiro que estava sendo utilizado para transporte de drogas. O avião suspeito, um monomotor modelo Sesna 172N, pousou em área de selva numa pista clandestina. Os integrantes do avião, após o pouso, atiaram fogo na aeronave e fugiram da mata. Quando foi localizado, o avião já estava todo queimado e com sacos de cocaína. O material apreendido foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas.